Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou fazer uma análise aqui do próprio Gran Turismo 7, como vocês sabem Gosto bastante do jogo, porém teve suas coisas muito legais aqui no jogo E tem coisas que não é tão bacana e aí eu vou mostrar pra vocês E vou dar a minha opinião se vale a pena ou não jogar Gran Turismo 7 Lembrando que é um público muito específico, né? O Gran Turismo é um público pra quem gosta muito de jogo de carro Sei que não é muita gente que gosta disso Ainda mais que temos outros concorrentes muito fortes hoje no mercado Como o Forza Horizon e Forza, né? O Motorsport O qual aí tem uma qualidade muito, muito boa E na minha opinião eu acho que até um pouco melhor que Gran Turismo Acredito que seja melhor que Gran Turismo hoje Porém eu vou falar pra vocês aí se você quer jogar no Playstation, né? Porque o Forza só é disponível para Xbox e computador Então eu vou falar pra vocês aí sobre o Gran Turismo 7, ok? Bom, o que é importante pontuar pra vocês Logo de cara aqui temos essa opção de Rally Musical No qual eu nunca fiz porque não me interessei, tá? Mas basicamente é uma corridinha que você faz e você vai tocando as notas Enfim É... é uma coisa... assim Eu acho que é pra quebrar um galho pra você ouvir essas musiquinhas aqui e tal Então assim... nunca me interessei Vocês podem ver que nunca joguei Mas pra quem gosta, tá? De repente é interessante Bom, aqui temos o Mapa Mundi e aqui que é realmente o Gran Turismo A base do jogo, né? Beleza? Esta aqui é a Home, né? Aqui é a parte inicial do jogo Vocês podem ver que é muito, muito similar ao Gran Turismo Sport, tá? Eles estavam com preguiça Ia dar trabalho pra eles, né? Então eles pegaram Ctrl C e Ctrl V e colaram Não fizeram muita coisa Essa parte de cima aí, essa parte superior aí É igual ao Gran Turismo Sport Aqui colocaram algo mais parecido com os Gran Turismos anteriores, tá? Vou mostrar pra vocês Temos a parte de escapes pra galera que curte tirar foto As missões, tá? Que isso já tinha em outros Gran Turismos A central de licença que foi uma coisa que eles adicionaram Achei bem interessante voltar com isso Carros usados Agora fica ali no lugar específico Aonde você compra os carros Brand Central Aqui você compra os carros novos O modo Sport Que seria nada mais que o modo online Carros lendários Onde você compra os carros antigos aí pra coleção Ou até mesmo pra jogar mais caros Aqui são carros bem caros A parte de mod de jogador Na qual você joga multiplayer local Aqui tem a parte de trocar óleo Trocar roda Fazer alterações no seu carro A sua garagem Aqui o café Que seria mais ou menos o modo história Oficina de touring Onde você coloca a equipa Parte de escapamento Pneu Enfim E Circuitos mundiais E Showcase Que é onde o pessoal coloca as suas As suas artes Que faz a Personalização dos seus carros E troca Cores Enfim Então vou mostrar pra vocês Não quero demorar muito nesse resumo Vou mostrar pra vocês o que é mais legal A central de licença Porque foi adicionado Não tinha Não tinha isso no Gran Turismo Sport Isso teve lá nos primeiros Gran Turismo É legal pra quem gosta de Gran Turismo e jogou os outros É bem difícil Dá uma nostalgia de jogar os Gran Turismos antigos Tem aqui suas missões impossíveis Como essa aqui que foi uma desgrama pra conseguir Mas é bem interessante porque eu particularmente gosto Me faz lembrar da época que eu jogava Gran Turismo lá no Playstation 1 Ou no Playstation 2 As missões como vocês sabem Já tinha em outros Gran Turismos Aqui é mais pra encher uma linguiçinha Eu tenho algumas ainda que eu não fiz Então Por exemplo De ultrapassagem Corrida Pra pegar vácuo Enfim Vai ficando cada vez mais difícil Também é legal a parte de missões Então é uma parte a mais no jogo Aqui os carros usados Então aqui onde você compra A parte de carros usados Eu achei graficamente essa parte Eu lembro que quando eu vi a primeira vez Eu achei absurdamente legal Que parece até um Sei lá Parece que é um jornal Um negócio assim bem real, sabe? Aqui você consegue ver aí os carros usados Que você quer comprar Se você tem interesse Você tem aqui uma ficha técnica do carro Você pode adicionar ele à sua lista de desejos Enfim É bem legal graficamente Bem bacana A Brand Central Que é onde ficam as marcas Então aqui em As Américas Temos algumas marcas Europa Vou passar aqui rapidamente pra vocês verem Parte da Ásia Símbolo novo da Nissan Aí aqui eu já vou falar logo qual que é a minha crítica Não tem carros Na minha opinião Novos Não é que nem o Forza Horizon Que tem carro 2022 lá 2021 Carros que vão lançando E vão colocando aqui Cara Se você for Por exemplo Você vai na Nissan aqui Aí você entra aqui Ah legal Quero ver carros novos Que você tem lançado Cara Vai ter carro 2007 2008 2002 Tem esse aqui 2023 Só porque eu falei Só porque eu falei Esse aqui É um carro que já tem Mas as outras marcas A maioria são os carros Que você já viu no Gran Turismo Esporte São coisas Não tem nada assim Super novo Sabe É isso que eu quero dizer Só aquele carrinho ali Só porque eu falei Bom Essa é a maior crítica Em relação a carros Eu não achei legal Eu acho que poderia ter mais carros A parte do esporte É pra jogar online Pra quem já jogou Pra quem curte jogar online Temos aqui a parte de esporte Que é algo que já tinha Aqui eu ia querer me mandar um videozinho Enfim A parte de esporte Não vou me aprofundar muito Vou tentar fazer um resumo bem rápido A parte de carros lendários É onde você compra os carros aqui Que foi Gerou uma polêmica muito grande Que vocês olham Quanto custa um carro desse aqui Custa 18 milhões E é um absurdo Ter 18 milhões aqui no jogo Então Muita gente reclamou Porque era difícil Conseguir farmar créditos Aqui no jogo E com os carros Esse valor absurdo Que é Então se imagina O quão Quanto tempo que ia demorar Então aqui você até consegue Comprar Com dinheiro de verdade E aí foi que a galera Quero matando E eu concordo com a galera Porque olha só 18 mil Dezenove milhões Você quer uma McLaren F1 94 Passa a pagar 19 milhões O qual é um absurdo É muito difícil de conseguir essa grana Então eu falo pra vocês Que eu entendo o pessoal E também acho isso um absurdo Outro absurdo Que eu quero falar pra vocês aqui Você vem aqui na parte de garagem Você vai ver os seus carros Tá É Vamos supor que eu quero vender um carro Ah sei lá Eu tenho um carro igual Ou eu tô de saco cheio desse carro Não tem como Não tem como vender carro Assim não faz sentido Onde já se viu isso galera Não tem como vender os carros Não faz sentido Na minha opinião Tá Sem falar que você ganha Umas peças de tuning aqui Que não faz sentido nenhum Você ganha aqui ó Por exemplo Essa peça aqui Esse nitro ó Preço de revenda recomendado 100 mil Posso vender? Não Pra que que me fala De um preço de revenda Se eu não posso vender? Então é um absurdo É Um absurdo Você não poder vender o carro Bom Aí a minha crítica pesada Em relação a isso Como se fosse mudar alguma coisa Mas eu falo a real pra vocês Do que eu acho O modo de café Que é o modo história Tá Tem bastante coisa Tem algumas missões legais Eu tô aqui até 44 missões agora Que eles adicionaram Antigamente era menos Mas agora ficou bem legal É assim É uma parte de história né Pra você Ir aproveitando o jogo Você tem bastante missão pra fazer Tem Bastante coisa legal Tá É interessante a parte de café GT Auto tá A parte de troca de óleo Que Isso já tinha existente Eu acho Graficamente muito bom A imagem aqui Eu acho bem legal mesmo Então você faz a revisão do motor Coisas Normais Do que você já fazia Nos outros Gran Turismo Aqui é só Mais legal Porque É uma lojinha bonita Que vocês vê Graficamente é muito bom mesmo Então é interessante Personalização Na parte que você pode trocar As rodas de carros E tal Você tem bastante coisa aqui Você tem bastante marca de roda Você vai trocando E depois você aumenta O tamanho do aro da roda Enfim Tem a parte de equipamento de corrida Na qual você pode trocar Eu estou usando o Ayrton Senna Com o capacete do Senna também Então aqui você pode trocar Se você quiser colocar outro Você pode até baixar Da galera que Que tem Online Que disponibiliza Então eu Peguei Online E escolhi essa aqui do Ayrton Senna Então Voltando aqui Temos a parte de Turing Oficina de Turing Onde você consegue fazer As alterações Para o carro ficar mais forte Tem os discos de freio Parte de suspensão Redução de peso E os pneus Também tem parte de nitro Tem aqui os pneus de chuva Você pode trocar o motor Carroceria Isso Creio que depois de algum tempo Que você fica Fazendo diversas corridas Com o carro Você consegue Usar Vai ser necessário Fazer uma troca De nova carroceria Porque ela vai gastando Vai gerando problemas No carro Assim como o motor Eu creio que com o tempo Desgasta Que eu ainda não tive Nenhum carro Ainda que precisasse Bom Showcase Como falei para vocês Que mostra A parte aqui Do que a galera Põe fotinha Põe design de carro Que você consegue baixar Até os macacões Aqui que você pode Baixar Para equipar No seu personagem Então é basicamente isso A parte de foto Né Então A parte de foto Eu não sei Que gosta tanto Dessa parte de foto Eu não sou muito fã Assim É legal Graficamente bacana Mas assim Para mim Não vejo muita Muito Uso para isso Mas Né Tem aí E agora eu vou mostrar Para vocês São coisas mundiais Américas Temos 11 pistas 15 na Europa E 9 na Oceania Então aqui temos Autódromo de Interlagos O único autódromo Que temos no Brasil Aqui tem as outras pistas São bem interessantes Colocaram pistas Dos outros Grand Turismo Eu achei isso legal Trial Mountain Assim como Deep Forest Algumas outras Que sim Que fizeram a época De quem jogou Grand Turismo Como High Speed Ring Então tem algumas pistas Legais E tem aqui Seus campeonatos Infelizmente Não tem Não está faltando Tem novos campeonatos Aqui Eles colocaram isso No modo história Você faz E tem poucos Campeonatos Vou entrar Vou entrar aqui No Autódromo de Interlagos Só uma prova de tempo Para mostrar para vocês O carregamento Load é muito rápido É muito bom Vocês podem ver Que eu cliquei aqui Já carregou Já estamos aqui Já podemos jogar Já iniciar a corrida E Aqui no Autódromo de Interlagos Como vocês podem ver Eles habilitaram agora A opção de poder girar A câmera Isso era um absurdo Colocaram isso agora No Grand Turismo Forza já tem isso Há muito tempo Vocês podem ver Que graficamente O jogo é muito legal Muito bacana mesmo Eu gosto da parte De jogabilidade também Mas Forza não perde Nada Acho que Forza Até ganha muita coisa Mas não é ruim Tá gente Ó Vocês podem ouvir O Hora do motor Levemente Você escuta ali O turbo espirrando Mas é leve 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 Opa Opa Segura O freio Aqui O freio Não segurou não Opa Ó Vocês podem ver Que quando você altera Muda o som Ó O som da cabine Né Aqui também Então assim Dá pra ver Que é bem bacana O disco de freio Acendendo Isso aí é o básico Que tinha que acender Mesmo Tinha que acender Mesmo Isso é padrão Então graficamente O jogo é bem legal É O que eu posso falar Pra vocês É que Na minha opinião Se você gosta De jogo de carro Vale a pena Né Em relação As corridas É bem divertido Mas não é nada Muito desafiador Principalmente no modo Carreira Tá Posso falar isso pra vocês No modo Carreira Porque se vocês Forem jogar As missões As padrões As iniciais Ali Elas são bem simples De fazer Agora Que eles fizeram Ficou um pouquinho Mais difícil Deu uma dificultada Agora Eles fizeram um update Colocaram aí Algumas corridas a mais Porque muita corrida A gente já tinha feito Então Agora tá um pouco Mais difícil Claro Que Eu vou mostrar pra vocês Aqui Você consegue escolher Qual que é o modo Que você quer jogar Se você tem a opção De jogar no modo Mais simples Assim como jogar No modo mais fácil Na verdade O modo intermediário E o modo profissional Então você vem aqui Na parte de opções Opa Não É aqui ó Aqui ó Dificuldade de corrida Isso aqui é interessante Pra quem gosta De um desafio a mais Tá É Isso não muda Não afeta Como tá escrito aqui Não afeta o prêmio Em dinheiro de corrida Nem Nem Claro Não se aplica Pra parte de corridas Online Não faz sentido Né Isso Não vai se aplicar mesmo Mas eu coloco No difícil Por querer Ter um pouquinho Mais de desafio Então como eu disse pra vocês Algumas corridas São tranquilas São As outras Tem uma dificuldade maior Creio que pode ser ali Eu nunca alterei ali Mas creio que pode ser Por conta da dificuldade Que eu coloquei E também Pela atualização aí Eu tô fazendo o campeonato de série De série de protótipo GR1 É o campeonato atual Que eu estou nesse momento E tá bem Bem complicadinho aí Pra pegar a primeira colocação Claro que eu sou ruim Então Isso deve ser levado em consideração Bom gente O veredito é Você gosta de jogo de corrida? Você jogou Gran Turismo? Quer jogar Esse Gran Turismo aí Pela Nostalgia dos jogos? Cara Eu acho que vale a pena Eu acho que é meio interessante Porém Levem-se em consideração De que ainda não é possível Vender carros É uma coisa absurda Forza Horizon É um baita no jogo Se você tem como jogar também Acho que vale a pena Jogar o Forza Horizon Mas se você tiver que escolher um Eu acho que diria pra você Ir pelo Forza Horizon Mas se você só tem o Playstation E gosta E tem a nostalgia aí Do Gran Turismo Creio que O Gran Turismo vai te trazer Algumas horas de diversão Porém Se você é novo aí Nunca jogou nenhum Gran Turismo E vai começar jogando Por isso aqui Eu acho que você vai ter Bastante críticas aí Que não vai te agradar Em muito Em muita coisa Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixa aquele like Maroto e esperto Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Muito obrigado Valeu Fui